Oi gente, hoje eu não tive um dia muito bom, tá zoando, tô zoando, tipo sim, porém na live eu não tive um dia muito bom não, e sai daqui Huerto, por favor, porque travou, tô zoando, não travou não, mas a live tipo a do nada, e não salvou num canto certo, bem, eu botei desde que o Francisco evoluiu, e essas combi aqui não querem encher, pode encher o saco, sai daqui Huerto, não, posso ver, Qual é? Eu digo mesmo, Davi Ferreira, eu não me dei muito bem não, mas o que talvez seja bom é pra você mesmo, Oi, Mine e Luiz Olha só Bem, a live já começa um calor, né, como se isso fosse novidade Seis Ok Então vai Não sei o que eu julgar Parece que tem 2 pessoas esperando?" Seis que eu comecei a treinar agora comente aí só para vocês terem ideia eu bago 199 não está mais aqui ele não está mais na raiva mas bem ele é o nome desse cachorro aí não não tem escorta aqui como vocês querem que eu comecei a treinar e eu liguei o ventilador porque a raiva começou um calor aqui é um fulcão partiu de mim logo a boca mal direita spark spike manteiga amendoim comentem logo aí vocês são bem lá depois eu acho que tem muita gente na live que no caso não é com maconha mas tinha assim gente antes de começar mais spike ok eu gostei se estiverem jogando essa raiva aqui me deem uma informação aqui eu quero saber de uma coisa como é que faz os cães da combi ali saem da frente do ginásio não sei se vou ter que cheguei comendo pizza ela tá salamense melhor porque mão do gargão salamense the best vocês pedem um ah você espera eu ate eu acho que bem depois assiste ante o que quê gargão 번es b Fallout bom é Olá Oi do Annel hotel alguém visualizarne ao canal tudo melhor ao canal Eu tinha que te ver muito bem, muito bem, ah, lançou o bago, não lançou o bago não, bago 199 não, vai Spike, Spike, usei Amber, vocês vão ter que ficar ouvindo esse bolo de ventilador, bastante até, ai meu Deus, parece que tem um vulcão aqui, o Gandanagos, sim, é do bem, o vídeo do Gandanagos, por favor, sim, olha só, cara de bunda, não é do que eu vou ter quem gosta do Lampo, mas, vamos colocar aqui uma carinha de bunda, ah, olha só, patina, puff, Scrag, alguém sabe onde consegue essas malditas pedras, legal, as pedras de revolução logo, sinceramente, o que que eu tô fazendo aqui, espero que a gente tá prestes a morrer, ah, eu tô sentindo isso, provavelmente vocês também, ele não é a rainha, sem comentários de o Gandanagos aqui, certo? Ok, eu vou colocar o Spark, 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 pronto, então vamos com o Enix de X, Ah, ok, olha só, Ah, gente, já atingiu nível 17, coxinha apressado, você é um dos melhores pico-monstros do time, só pedindo para o Link, na minha opinião, Bem, vamos colocar aqui um, 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 bago, não, vou colocar o Spark, Spark vai reinar nessa parte, Pegue a rainha, não, mas, sem comentários de o Gandanagos, por favor, gente, isso aqui não é o Gandanagos, só porque é o do Play e o Gandanagos, vocês vão encher os comentários de o Gandanagos, essa moda, como que tá acontecendo isso, logo, alguém me ajuda, vamos colocar aqui o Gandanagos até engraçadinho e tal, mas não é pra tanto, vocês estão comendo, vocês, 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 eu acho, eu acho que o salame é esse midoso, tinha alguma coisa na sua pizza, pra você ficar, ficar, oi, Pokémon Head, de, daos, então, gente, eu sei muito bem, o dono do canal, ei, gente, vocês querem que a prenda parte ou não, opinião de, ô, 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 carinha criador, não, tu não vai responder não, para a gente comentar o Gandanagos no vídeo, isso que não tem nada a ver com o Gandanagos, por favor, gente, alguém me, Alguém me, ai, meu Deus do céu, alguém, eu aprendo bite ou não? Sim, sim, eu tinha o ler, tanto faz, eu vou aprender bite, assim como na live anterior, as coisas que o povo já tinha mandado lá na live anterior, que eu tinha perdido, infelizmente, a gravação, ah, ah, Pedro Z, alguém voltou, alguém voltou, desculpa, desculpa, Pedro Z, já acabou, só que não, eu, bem, você mandou, você mandou esquecer charge, então vai ser, esquecer charge, Spark, o que está acontecendo aqui? é, Pedro Z, tu não sabe o que aconteceu, porque eu ainda estou aqui nessa parte, é por um grande e lógico motivo, exatamente, não salvou, não estou me sentindo, fui acassado, idiota, bobarão, por isso, vai, que vai, no facebook, você mandou, o emulador, o emulador, como é que fala, é o drastic pro, o pago, o pago, eu já comentei um milhão de vezes, o qual é, o qual é, o emulador, veio milhão de vezes na live anterior, né você sabe comigo sem coisa de um negócio por favor gente pá está me irritando sem o grande é bom idiota sem ofensas aqui também se alguém chamou por que tu trocou por bait por que tu tocou por bait ai tu não comentou para eu aprender ou não ou porque morrer e aprendi a loja de português meu chapa escreveu bait errado sem a e bit b i t e meu chapa aqui eu sou bom eu não sei escrever julia julia dono do canal julia que ninguém aqui disse nada de o garoto não que a gente falou que você sabe o caminho você ele não ele ele não é a rainha coisa de blá 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 o charge é muito bom o que é morrer de charge não é que não é um ataque o otaku sendo noção ao que eu entendi essa piada não tem mais graça oi com emoção essa coisa aí eu vou nem dizer de onde é né se pergunte o canal de dragon boy que eu não tô a fim de falar o canal de dragon boy que faz várias paródia e com certeza como é que fala esqueci o nome que usa o eloquendo para fazer a voz vingotec 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 Por que eu não to da música fazendo o clack? Não faço a mínima ideia. Não, pera. Faz a música de batalha do Pokémon. Tam, 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 tam. Ai meu Deus, que que eu vi. Eu digo uma coisa pra você, ô Davi Ferreira. Não se escreve, não, se escreve Uganda é errado. Não, não, a segunda letra não é o N. Não tem N na segunda letra, é só Uganda. Só tem um N, que é no GAN. GAN, GAN. Não é pra fazer clack, 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 salame smithoso. Aqui é a aula, se eu for a mim. Eu vou falar uma coisinha pra vocês aqui. Um GAN, da... Se vocês são... Não é mesmo, como eu falo em grego. Charge. Contra-ataca. É... Tanto faz, como é o Red. Charge, só aumenta a sua defesa especial, eu acho. Deixa eu colocar aqui o nome anterior, que já tava, mas eu perdi a gravação. Mas não escreve, meu. Puxa. Não grava, meu amigo. GAN, 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 GAN. Pronto. Vou acertar tudo que eu tinha feito na live anterior, que não tinha salvado muito bem. Não meta, pode? Toma Spark na cara. Não é, não é pra escrever clack, clack, clack. É pra escrever, como é? Asteisco, eu acho. Aquela coisa lá que parece uma estrelinha, asteisco. Eu acho que é seu nome, asteisco. Daí escreve... Mas tudo faz. Não se escreve clack com C. Tem, é... C, L, A, C, K, clack. É assim como se escreve, não clack. Aí aqui é a aula de português. Se alguém comentar errado, eu vou ensinar meus... Como é que é aqui. Como é que... Fala o certo. Fala e escreve, na verdade. Falando e escreve. Ah, olha. Ah. Ah. Qual porquê vocês querem que eu coloque desta vez? Ah, sim. Eu vou fazer igual na live anterior. Uma partida o Spike e outra partida o... Ah. 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 Nada. Esqueci de uma coisinha aqui. Vou tocar dessa coisinha. Meu Deus. Os rampas vão mudar o mundo anontem. Eu não sei o que você comentou. Não. Anontem. 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 Como assim? Anontem. Anontem. Ah. Anontem. Ah, sim. Aí do professor. Spike, né? Sim. Eu vou fazer igual na live anterior. Uma... Uma partida o Spike. Uma partida o Spike e outra partida a... O... O bago. A bago. Deixa eu ver aqui. E que é consertando as coisinhas. Eu não tinha salvado. Vamos mover... Não. Aqui é move itens. Eu fui errado. É... Move Pokémon. Acho... Likes. Acho que o like é bom. Será que vocês não sabem? Aqui o nome... É coisa. Pikachu, Pikachu. É o que? Ah, não. Tá com o nome aqui. Todinho. Vamos ver. O bago. O bago é de... Algum de vocês aí sabem... Onde fica as pedras? Onde pode conseguir as pedras? Esqueci o nome. As pedras? É laboratório do professor Cavallo. Sei de... Sim, eu sei que aqui tem um laboratório. Mas só... Bem, provavelmente aqui... Porém, está fechado. Aqui é... Responde aí, o criador. Como faz live? É para o YouTube Gaming. É mesmo. Deixa eu ver aqui. De bilada. Será que vocês tiver arrequecedor? É, o Semic. Tendo para a história. E... É verdade. Meu todinho foi evoluído. Olha isso que... Ô, Pedro Z. Aqui é bago. O bago foi o primeiro. Não pode ter dois picas no botinho. Me desculpe. Como assim? É, que é esse? Aqui. A gente não... Pousa... Mas... Tem um pouco... O jogo de Pokémon. Pokémon Live Party no DS. Vocês não jogam hax? Ah, tá. Esqueci desse detalhe. Rata tráfico E essa é isso aqui que eu coloco no meu dedo de rata tráfico Ah tá Meu Deus do céu Agora eu quero relaxar Nossa, ela meia em cima, me poupa Você tá começando a fazer isso, pineco? Chumbo Pica chumbo Ok Vai lá Spark Spark dá conta disso É que eu vou dizer tipo Capitral Salamence Ah, isso aqui não tá ficando link Capitral Salamence Não sei não Ah, o Hacker do Tode vai evoluir Hacker do Tode vai evoluir Abobrinha Eu tô vendo que vocês aprenderam isso Em um canal do YouTube Que eu não vou falar o nome Porque eu não gosto de citar o nome de canais aqui Eu vou levar aquele processo Ou não Eu não faço a mínima ideia E como é que eu vou atravessar isso? Eu não sei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô me coçando de canais aqui Ah, ah Não me capturei Bem, agora que a live realmente começa Do canto que eu tinha salvado Do canto que é Eu podia ter salvado Mas no caso não salvou Isso me deixa muito puto Ah, vamos colocar o Spike Emba Não usa Nightshade Eu acho que isso é que é Nightshade Eu não vi o O cara ia morrer Ah, ok Vai Spark Ih, meu Deus do céu Eu não sei Descara o Tode Eu não vou fazer propaganda de graça Os propagandas foram pagos mesmo É, maracone Aproveita e faz uma saída do seu canal Isso aqui é do DS Eu acho que você usa, né? Emulador Drástica Eu acho que sim Manda salve Sim, eu sei muito bem Miguel Ângelo Liga não Na live Sim, eu sei muito bem Salve Eu já te mandei salve na live anterior Mas ok Salve Ângelo Eu não lembro muito todo o seu nome Então eu vou lembrar ele com o Ângelo mesmo Então, biscoito ou bolacha? Eu prefiro biscoito Se isso aí foi coisa de preferir Eu prefiro biscoito Eu Tá, eu também gosto de bolacha Mas só de cookie mesmo É É É É realmente palavrão É palavrão sim Oi Caim que foi dublar Porque o Morrante tem que ainda não Soltei uma pouca Aí da voz As vezes parece que eu subi por lá Mas ok Qual fez? Salve Salve Matos Sei lá Salve não Abraço Qual que é o nome de tentacu De ludgata Caramba Ainda nem deu esse pokémon Não é pra vocês falarem o nome dos pokémons Só na hora mesmo Na hora certa Não Não Eu vou cortar aqui Babum Voltei Voltei Eu volto bem rápido Vamos lá Ei meu Deus Não consigo ver os comentários da live Ô super retributos Vê o comentário aí Anteio vai Que eu não consigo enxergar Absolutamente Porque ele solta com Segundo Usando A cada minuto eu acho Ai meu pai quer muito apelando Esse ginásio Só que não Eu tenho os pokémons aqui Que ele é um lixo Tipo esse Só que não Esse pokémon aqui Espera bem a renta E eu não entendo também A evolução desse pokémon Como é que esse bicho aí Vai virar um escorpião Salve Salve Luiz Salve não Abraço pra todos Pronto Abraço Mais de Luiz Abraço Noção Abraço Tacu Não Não Tu morrou demais É Tu morreu demais Não veja esse cantinho aqui de cima Tá Não Nem olhem pra cá Esse cantinho aqui é proibido Pra ver Conseguiu olhar Deixa eu ver aqui Help Help Hand Óbvio que eu vou aprender O que é o ataque que eu tiro Eu vou te ar Porque helping hand É um ataque muito bom Tô zoando Eu não vou aprender Vou nem deixar pra vocês Escolher aí Que eu já sei muito bem Qual vai ser a resposta de vocês Vai Spark Spark Acabe com a Vesp Queen Meu Deus Meu Deus do céu Mateio de amendoim Acabe com a Vesp Queen Use rollout Goste 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 hein Vou ter que de amendoim É Bem apelão Vou deixar você de novo Por isso Não Não é Não é O 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 Garados que eu esqueci o nome, é o Magikarp, pior pokémon ever, qual que ele evolui para Garados, mas isso não vem ao caso, é como as mensagens de message que estão chovendo aqui em cima, eu já falei para tu, e as mensagens reinam ali em cima, meu deus, o povo vê que não vai ser respondido, mas ainda continua reclamando, já continua falando, isso realmente me irrita. Meu deus, o que vocês estão comentando aí, não dá para entender, nem um pouco. Sim, eu sei, eu preciso de cara, e quem chipa, cartepi meu chato, é óbvio que é cartepi, gente, eu ensino aqui o ataque, eu ensino o rock smash para o copo queimou, expliquem logo aí, qual, eu já falei, eu vou estar insistindo para aprender. te seguir, é só colocar ele primeiro na box, é só colocar ele primeiro na box, meu manhã. Ai, isso parou! Ai meu deus, não parou não, meu deus! Isso já aconteceu uma vez Não acontece de novo, não Spike, ah, ok, vai ser o Spike Então que vai aprender o Rock Smash Tá chovendo muitas mensagens Isso aqui Qual ataque eu tive logo? Qual ataque eu tive? Então eu vou dar uns 20 segundos pra vocês aí Tchau, ataque sem noção Tchau, ataque sem noção Entra lá, veja que ele sai Tô caindo aqui Eu tô inteira do Vocês mandam Caindo aqui, olha aí Quer saber? Já acabou o tempo de vocês Vou te arruar Seis Alguém já aprendeu o Rock Smash Pega o tricô Eu não sei Vamos ver se tá aberto então Essa coisinha aqui Tá fechado Você é o melhor youtuber Não é pra tanto, meu chapa É, eu tirei o Juan Meu Deus do céu Alguém mandou socorro aqui Pelo simples fato de eu não conseguir Eu não sei cadê esse professor O professor não tá O professor não tá aqui, gente O professor não tá aqui Então tchau Hot Smash Spike, use Hot Smash Meu Deus do céu Não tô entendendo mais nada Que vocês tão comentando aí Não é tem Eu sou o dono do canal Tá escrevendo errado de propósito, né Eu aposto que é isso Vamos treinar o Spark aqui Spark, use Spark Sobre o que? Ah, onde tá o laboratório? Não tem aqui Eu já disse Eu já digo O que não tem aqui Só pra falar Eu não sei porque Não começamos Pela versão de Game Boy Tem um jogo, obviamente Ah, afeta ele Afeta ele Afeta Ah, afeta Eu vou arriscar o meu chapa Sou doido Não Ai, que se foi isso? Sai que se foi isso aqui Não Cuidado De novo Dá ruim de novo? Relaxa Concordo contigo, Pokémon Black Gamer Esse canal tá crescendo na velocidade da luz Mas isso é só por causa de um vídeo aí de Pokémon Rush Que tem umas 15 mil visualizações Já pensou se todo mundo que Vesse os vídeos se inscrevesse? Isso é incrível Esse canal já tem uns 15 mil inscritos Ah, eu queria que todo mundo se inscrevesse Mas vocês não se inscrevem Não sei o que custa É só ir lá e clicar no botãozinho Bem, se aparecesse um botão aí falando Não aperte esse botão, vocês iam apertar Se aparecesse um botão falando Não aperte esse botão, vocês iam apertar Se aparecesse um botão falando Não aperte esse botão Não apertei Não apertei É, seria top mesmo, Pedro Rosélia Rollout Eu errei a pocaia do ataque Tô paralisada ainda por cima Eu te odeio, Rosélia Já basta tu me dar uns pesadelos do Pokémon É, Meldi? Que eu escolhi a pocaia do Mudkip Não, pocaia não Eu gosto do Mudkip Nada que eu já tenho o Swampert E já passei do sétimo líder Tá quase saindo Essa pocaia de episódio Essa live vai ser bem muito mais curta Essa live aqui é só pra encher espaço mesmo Só que não Aperlão Aperlão É, aperlão só nos... E nos pocaios que ele é forte E nos poca... Mentirando pocai Tipo, panta E aí Mas inseto O assunto é pocai Inseto E... Insetos E... Joga isso lá Apera 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 Não tô entendendo mais Eu espero Sorte que eu vou reeditar Reeditar e fazer react Fazer react Isso aí Eu sabia não Essa aí eu ia dividir Tá um lixo aqui Vamos mandar o link 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 Space Ele Põe Apera Apera Ex Yes Quanto faz Pelo seu robô Meu Vocês estão vendo a live E a terrasada Pra ficar comentando Pura tarde Assim Se eu mandar um Nidoran contra um Nidoran fêmea, quando eu encontrei esse pokémon, eu tenho que se pedir para ser idiota. Espero que eu vou para uma canaia, eu sei muito bem. Alguém sabe aonde a gente consegue as pedras nesse jogo? Por favor, alguém me responde. Meu deus, aqui é a linha dos pikachos, eu não estou a fim de fazer outra batalha pikachu vs pikachu enquanto eu não aventei, eu não. Aqui, ali, o espete. Enfim. Meu deus. O que vocês comentaram aí dos meus inscritos? Por favor, o mundo se inscreva, todos vocês estão vendo essa live, se inscrevam, por favor. Eu não sonho. Ah, bobo, você vai ter um especial aí, é a comemoriação de mil inscritos, esses canais chegarem a mil inscritos. Vai ter um Retro Universe. Vocês vão, quando chegar na hora, vocês vão ver o que é. Vai ser coisa parecida com um canal que vocês não conhecem. Um pequeno universo. Vai ser parecido com isso, obviamente. Um inscrito para... Eu sou inscrito. Meu deus. O que é o Herto? O que é o Herto? Gente, essa live vai ser bem curta, não vai ser tão longa, com tanta IO, que foi uma hora, quase duas horas, né? Cara, como é que o Spike tá diaterrando esse ataque? É por causa da porcaria do Zing-Zagun. Zing-Zagun é o quê? Fast! 100 mil inscritos até o final do ano vai ser moleza, né? Não é praia tanto assim não, Pokémon Black Game BR. Seis mil inscritos é muito que chega até o final do ano. Tem uns dois, três anos, se a gente fizer esses vídeos muito bons, que tem, sei lá, cem mil inscritos de organizações, ou duzentos bilhões, não, um milhão. Realmente vai ser bem fácil. Meu deus do céu. Calma aí, gente, que eu vou contar aqui. Pronto, voltei aqui na velocidade da luz de novo. Eu não entendo mais o que é o pincel. Como eu faço, tá escrito errado, pra ter negócio azul naquela, nas livros. O que que você tá falando, hein? As livros, não tô entendendo nada. Então vai lá, Spark. Spark. Vai no Poké Shopping. As pedras. Não tem aqui! Tu tem a ferramenta azul da live. Tu tem aí do seu lado. Eu sei que tu colocou isso aí nas partes dos emojis. Aí, se eu não faço a mínima ideia. É. Tá escrito, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui embaixo, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui? É aqui, ó. Desde o ladinho aqui desse ícone. Vai. É aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Pokémon Black Gamer BR. Roll Out. Pum. Tá. Não faço a mínima ideia como. Meu Deus! A minha tag de amendoim. Spiker. Esquisito como Sporker. Esse é o meu Skate Spectre. Oi, Rede Cacau. Rede Cacau. Rede Cacau. Você chegou quase no final da live. É, Rede Cacau. Você chegou bem no final da live. Quase no final da live, meu chapa. Hoje não é muito melhor ser dia de sorte. Bem. Com certeza tu não viu a live anterior. Então veja a live anterior depois dessa. Já que isso aqui está quase acabando. E veja... Depois meu veja... Essa aqui. Primeiro eu tô zoando. Veja logo anterior. A live anterior. A live anterior. Porque... Tu perdeu. Com certeza. Abraço! Aqui não é salve não. Eu não mando salve aqui não. Eu mando abraços. Abraço! Pokémon Black Gamer BR. E... Pronto. O Poké Shop acompanha as pedras. Não tem aqui! É a segunda vez que eu falo isso. Por favor, gente. Aprenda. Aprenda. O que? O Poké Shop... Não é todo Poké Shop que tem as pedras. Dizem que entender isso. Eu perdi quase todas. É... Eu... Quase. Tá escrito errado. Aprendam português. Aprendam português. Eu peço apenas isso. Sério, gente. Vamos pra escola, por favor. Por favor. Vocês tem que aprender. Vocês tem que aprender português. Ah! Aqui não. Talvez no próximo tenha. Eu não sei não. Pronto. Sou burro. Não sei porque tu tá piscando, não. Fulpix. Tem que dar um, então. Corretor desgraçado. Corretor. Como é que o corretor... Me desculpe, cara. Mas o corretor... Ele só muda pra outras palavras. Ele não muda... Para... Para... Coisas escritas erradas. Ele só muda pra outras palavras. Nem sempre vocês podem botar a culpa no corretor. Claro que o corretor, às vezes, ele... Ele é ruim. E acaba mudando algumas palavras. Mudando pra... Colocando pra outras. Coisas escritas... Meu Deus. Seja o fim... Dessa. Pô, cair. Ah, outro cabal? Ah, ok. Deixa eu ver essa casinha aqui. Essa casinha aqui tá vendo alguma coisa. Vocês vão me dar algum item? E você, pai dela? Meu canal é Dr. Crazy Games. O meu canal é chamado Nox. Um emulador de PC. Ele é mó bugado. É... Tá dormindo. Porcaia. Ah, babosa. Eu vou lá voltar pro Poké Shop. É humilde. Não, não é humilde. Eu vou... Eu vou aproveitar esse tempo e mostrar pra vocês que não é todo Poké Shop que tem a porcaia das pedras. Eu vou esfregar. Na cara de vocês. Tô usando. Mas vocês vão ver que ele não aparece em todos os Poké Shop. E se escreve Shop com S e não com C. Viu só? Viu só? Eu não vou fazer isso, meu chapa. Viu só? Aqui, ó. Mostrei pra vocês aqui, ó. Cadê? Cadê aqui? Não sei onde são. Que todos os Poké Shop tem. Vocês falaram que todos os Poké Shop tinham, não é? Vocês falaram que todos os Poké Shop tinham as pedras. E cadê aqui? Cadê? 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 Me expliquem. Cadê? Ah, não sei não. Ah, ok. Bem, agora vocês sabem. Que não é eu que estava errado. Ah, meu Deus do céu. Conseguimos o Mel. Agora provavelmente a gente vai ter que voltar pra cá. Vai precisar do Pikachu, né? No último mato. Não, é o Zing-Zagon. Não dá nem pro gosto. Que dá vontade de... Não... Lingatec. Não, vou fugir mesmo. Eu tô com preguiça de batalhar com o Zing-Zagon. Ai, meu Deus. Só por isso que eu não gosto de jogar muito com o Poké Shop. Em forma de um prédio. Mas não é aqui. Aqui eu ainda não encontrei. Escreve. Poké Shop. O Shop é com um S. Sim, Danny Boy Gamer. Eu concordo com vocês. Que não é pra usar cheat. Mas, cara. Só quando jogo trava. Meu corretor tá shopping. Como é que se tu... Escreveu de novo. Nessa maneira. Shop. Então, vamos dar o Mel pra ele. Snorlax. Vamos capturar ele. Qual o nome vocês querem que eu dê pra ele? Digam logo o nome. Pra eu dar pro Snorlax. Depois. Depois eu pego o Mewtwo. Digam logo. Qual o nome eu dou pro Snorlax? Será que dá pra capturá-lo? Mas bem, dá sim. Ei, digam aí. Qual o nome eu dou pro Snorlax? End HD? Ok. End HD. OK. End HD. Não escreve King com I no final, é só King, sem I no final. Tarde demais, o primeiro comentário é o que ganha, mocha. O primeiro comentário é o que sempre ganha, por isso que vocês têm que ser bem rápidos. E bem, a live vai ficar por aqui, eu falei que essa live não teria sido tão longa, mas bem, é quase uma hora, né, essa live. Mas bem, esse é o fim da live, dê like logo aí na live, por favor, e se inscreve, por favor, só digo isso. Mas bem, tchau. Até amanhã. E depois. Bem, falow-se. Falow-se, é o fim da live agora. Tchau. Tchau. Tchau.